É mais fácil, é mais fácil, o Mike Magalhães, que nem sabia que você existia, tinha provado que tipo, o seu irmão, ou às vezes a sua melhor amiga Eu passei por várias fases dessas, então eu sei bem que é isso E aí eu queria que você falasse dessa primeira barreira, dessa desconstrução Porque muita gente, às vezes, para no primeiro stories, entendeu? Sim, eu acho que as pessoas que mais vão tentar roubar os nossos sonhos são as pessoas próximas Quando eu falo de pessoas próximas, eu tô falando de pessoas muito próximas, assim, seus pais Com seus irmãos, você tá na adolescência e o seu sonho é vender brinco na praia E aí o seu pai vai falar, você tá louco? Não é isso que você vai fazer pra sua vida, para! Porque as pessoas não fazem isso por mal Lógico que não, é por amor É por amor, mas é um amor que envolve controle, entende? Eu te amo, mas deixe que você faça tudo o que eu quero, da maneira como eu quero Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing E hoje, Giário, vamos falar de um assunto que talvez você tenha uma descoberta Eu vou ser consultado durante a gravação do Pizza com Marketing, com certeza, aí vai ter diagnóstico Porque ela já falou, eu tô muito curioso e tô esperando o boleto chegar depois Porque, cara, essa pessoa é incrível e é uma experte no assunto Não, e cara, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de TDAH, cara Uma coisa aí que tá, como que eu posso dizer, uma crescente As mães estão mais inteiradas, entendendo do assunto Então acho que esse episódio, ele tende a estremecer o Pizza com Marketing Vai ser revolucionário, então vamos chamar a Paulinha Frati, cara Chega aí, meu! Ei, muito obrigada! Parabéns! Feliz e honrada de estar aqui com vocês Obrigado, meu Deus! Última gravação do ano, 2021, fechando com chave de ouro Paulinha aqui com a gente Paulinha com a gente pra falar de um assunto, né, cara? Claro! Pra gente começar Pizza com Marketing Maravilhosa Pizza aqui, fica à vontade A gente conta umas piadas sem graça e você come uma pizza aí, entendeu? Show! Combinado! Viu? Obrigado, cara, obrigado por aceitar Eu que agradeço o convite Aliás, eu já tava esperando esse convite antes mesmo de vocês virem convidar Eu já tava com a roupa pronta Já tava mentalizando Já tava, já tinha jogado pro universo É, o Mike Magalhães, entendeu? O produtor, entendeu? Tava lá puxando você Não tinha agenda, Brasil, não tinha agenda Paulinha, nós vamos falar com você, cara Vamos falar de tudo Hoje você aí é uma mulher que tá trabalhando nessa área do TDAH, né, cara? Queria falar, explica pra essa moçada Muita gente tem, não tem É uma doença, não é Cura, não tem Vamos começar falando desse princípio Até pro Jário já começar a saber se ele tem ou não Pra poder me livrar desse peso existencial aí Bora lá TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Ah, beleza Então é um transtorno neurobiológico O que significa isso? Que acontece no cérebro E tem a ver com a biologia Com a genética, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento Então o desenvolvimento do cérebro O cérebro da criança com TDAH não é um cérebro deficiente Não é um cérebro que tá faltando nada Mas é um cérebro diferente Então o desenvolvimento do cérebro da criança com TDAH é mais lento É menos ativo em algumas áreas É mais lentificado Existe um atraso na maturação que equivale a um atraso de 2 a 3 anos Então crianças com TDAH geralmente são crianças mais imaturas Gostam de crianças mais novas Tem comportamentos inadequados E aí tem como sintoma principal a desatenção A hiperatividade e a impulsividade Isso é o TDAH Qual que é o espectro de uma criança com um nível muito elevado De uma criança que tem isso, mas é pausível ali? Eu costumo dizer que o TDAH é o transtorno do exagero Então não existe ninguém que seja completamente atento Ou completamente desatento A gente passeia por esses extremos, né? Assim como não existe uma pessoa totalmente hiperativa Ou uma pessoa totalmente pacata, quieta, né? E a impulsividade também Então são características comuns E é por isso que às vezes é difícil de fazer diagnóstico de TDAH Porque não existe nenhum exame laboratorial que faça esse diagnóstico O diagnóstico é clínico A gente avalia a história de vida do paciente A gente conversa com a família, com a escola, enfim Com todas as pessoas envolvidas na vida dessa criança Pra chegar a uma conclusão Então são características comuns que a gente vê, né? Nossa amiga aqui querida, super agitadão, tal Eu tenho muitas características de TDAH Eu sou bem agitada, eu sou bem impulsiva em alguns momentos Sou desatenta, mas num nível que não me traz tantos prejuízos Então se a gente pensar que o TDAH é um transtorno de exagero Não tem o T ali no seu caso Não tem o T, não tem um transtorno, exato Então se a gente pensar que é um transtorno de exagero Imagina uma régua Na criança que tem TDAH ou adulto que tem TDAH Isso tá muito potencializado Então TDAH é igual problemas Não existe nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum adolescente com TDAH Que não tem problemas Todo mundo tem problemas Que problemas que acarretam assim? Vou falar os principais Dificuldades de aprendizagem Problemas nos relacionamentos Porque imagina uma criança com um comportamento muito impulsivo É uma criança que não respeita o outro Não tá nem ouvindo o outro, na verdade Tá sempre centrada nela mesma Uma criança mais egocêntrica Que quer sempre brincar do jeito dela Que quer sempre fazer do jeito dela E aí isso acaba dificultando os relacionamentos sociais Uma criança que não respeita regras Que não respeita limites Mas não é que não respeita às vezes Não respeita sempre Entende? E não é uma criança que Ah, só tem problemas dentro de casa Não, é uma criança que tem problemas dentro de casa Na escola No condomínio Exatamente Aliás, esse é um dos critérios Pra fazer diagnóstico de CBH A criança precisa apresentar os sintomas Em mais de um ambiente Ok Então isso acaba trazendo um pouco de confusão Eu tenho uma pergunta capciosa pra você Dentro dessa jornada que você colocou Que é o seguinte Essa pergunta Ela vai porque assim Se você pegar o passado Tipo Os nossos pais A criação foi totalmente diferente Então por exemplo Os nossos pais sentavam na mesa A gente sentava depois Hoje parece que o filho Ele é a prioridade Ele é o rei É sempre o filho Quem tem criança Geralmente coloca isso Então houve uma Está havendo uma inversão De forma que o pai lida com os filhos Estou falando se é certo ou se é errado Mas está havendo uma inversão Quando você me coloca isso Que a criança não respeita E está havendo um aumento de TDAH Tipo as pessoas estão se voltando mais pra isso Você acha que a educação também Entra nesse papel como Um potencializador da criança Não respeitar as regras Ou nada a ver? Tipo não mescla uma coisa com a outra Então com o TDAH não Tá legal Porque se a gente pensar que o TDAH É um transtorno neurobiológico Não vai conectar A parentalidade Que é o exercício da maternidade Ou da paternidade Não influencia No desenvolvimento do cérebro Mas potencializa Entende? Então assim Pais por exemplo Que terceirizam demais A educação dos filhos Que é o que acontece muito hoje Porque os pais trabalham igual dois A criança está o dia inteiro na escola E depois vocês Cada hora no lugar Tendem a ter mais problemas Entendi Pais que não conseguem colocar Essas regras De não Agora a gente vai almoçar Não tem celular Almoçar todo mundo junto Todo mundo sentado na mesa Tem mais problemas Potencializa Potencializa os sintomas Mas não cria o TDAH Entendi Pô cara Dentro dessa pergunta do Weber O que me vem à cabeça Até pensei que você fosse nessa lei A gente conversa Telepaticamente Telepaticamente Às vezes Pô Não tinha outro jeito Era por lá Exatamente Não para Essa evolução Como que você vê isso Nos seus atendimentos Quando o pai descobre isso Putz Você te dá uma aliviada É Então As pessoas acham isso Tem essa impressão Isso que você falou também Só pra unir aqui um pouco Da pergunta TDAH é uma doença nova? Nossa Parece que agora Tem muitas crianças com TDAH Antes não existia E a verdade é que Existem Dois modos de pensar A medicina evoluiu muito Então hoje a gente faz diagnóstico Com muito mais precisão A gente sabe fazer diagnóstico Os profissionais Da área da saúde Tem mais conhecimento Pra fazer diagnóstico Antes não existia isso Então antes A criançada Apanhava de verão Era no chinelo Era no chinelo Por quê? Porque o TDAH Por ter como característica principal Sintomas que são comuns Então muitas crianças São vistas como mal educadas Sem limites E aí apanham Só que é um problema Do neurodesenvolvimento Então O que que acontece? Hoje as pessoas Compreendem mais Tem mais recursos Tem menos preconceito Então um pai Que tá desesperado Porque a criança Não consegue aprender Porque a criança É terrível Ele vai procurar uma ajuda Hora ou outra Ele vai procurar uma ajuda Seja da escola De um psiquiatra Ou de um psicólogo Hoje as pessoas Estão mais abertas Se nós pensarmos assim Que há 40 anos atrás Psiquiatra era só pra louco Psicólogo era só pra louco Hoje não existe mais isso Existe ainda Mas bem menos Então as pessoas Elas estão mais abertas A procurar ajuda Quando identificam um problema E isso é ótimo Maravilhoso E ao mesmo tempo A medicina evoluiu Então os profissionais Eles estão mais qualificados Pra fazer um diagnóstico Pra entender O que que a gente vê hoje em dia? Que é fruto Desta educação Da varinha de marmelo Adultos Com TDAH Com muitas crenças negativas Sou um fracasso Sou burro Não sei fazer nada direito Não consigo me desenvolver Profissionalmente Porque não tiveram A oportunidade de tratar E de entender tudo isso E assim Eu tô falando de muitos adultos Porque se nós pensarmos Que 6% da população Hoje Da população infantil Tem TDAH Esse 6% vai crescer Vai se tornar Essas crianças Se tornarão adultos Então quantos adultos Tem TDAH E não são diagnosticados Muitos pais Porque 70% Olha só 70% das crianças Com TDAH Tem o pai Ou a mãe Com TDAH também É mesmo? 70% E muitos desses pais Descobrem o próprio TDAH Quando o filho É diagnosticado Na consulta com o psiquiatra Você faz um trabalho Com adultos também Eu atendo adultos Em consultório Eu sou neuropsicólogo Então eu faço avaliação Neuropsicológica Mas somente De crianças e adolescentes Agora a psicoterapia Que é a terapia Normalzona Formal e tal Eu faço com adultos Aliás Adoro atender adultos Adultos que querem Para terapia né Tem uns que não querem Os caras que mentem Os caras que não querem Ah mas eu gosto Dos que mentem Eu gosto Dos que mentem Eu já menti muito É Não Mas os que mentem Não me incomoda É Não Os dois estão atuando ali né Eu gosto Porque você saca né Super Não é isso Só o cara que acha Que não saca É isso Porque o cara não está mentindo Para mim O cara está mentindo Para ele Alô terapeutas Me desculpe O tempo que vocês Perderam comigo É porque Você nunca mente Para o terapeuta né É idiota Você está mentindo Para você Você está mentindo Para você Você está contando E eu gosto Dessa sacada eu gosto Eu falo assim né Não gosto de atender Adultos que Ah eu vim aqui Porque meu psiquiatra mandou Eu vim aqui Porque minha esposa Se eu não fizer terapia Vai separar de mim Essa coisa é um saco né E por que que você Mergulhou de cabeça Se abraçou tão fortemente A galera que está assistindo A Paulinha Tem 18 mil seguidores No Instagram Número expressivo Para caramba Orgânicos Orgânico Na raça né A gente vai falar um pouco De marketing Aliás Pizza com marketing A gente vai falar bastante De marketing Você é uma lançadora Compulsiva E qual que é a dinâmica Cara Por que que você abraçou isso Você teve isso Tem alguém na sua família Que te sensibilizou A estudar isso É Então Existe Nossa Boa pergunta Deixa eu pensar Tem lencinho ali Pode chorar à vontade Deixa eu organizar aqui Como é que eu vou responder Essa pergunta Porque Por que que eu decidi Falar sobre o QDH É um ponto Mas por que que eu decidi Me expor Nas redes sociais E falar sobre o tema Também é uma outra história E eu acho que De uma certa forma Essas histórias casam né E aí assim Deixa eu tentar Organizar o pensamento E ser breve né Pra gente Fica tranquila É Acho que muito do que nós somos hoje Enquanto pessoa Enquanto ser humano É um reflexo Da nossa infância né De todas as construções Que a gente faz Desde o nosso nascimento E Até outro dia Eu tava pensando nisso Até por isso que A hora que você fez Essa pergunta Bateu em mim Falei Cara por que que eu tô fazendo isso né Como é que eu vim parar aqui Tem um porquê Não é Ai Eu poderia te dar essa resposta Ai eu fui convidada Pra fazer um projeto Mas não é só sobre isso Isso foi só Um ponto Uma ponta dentro de uma história toda Exatamente E a minha história toda Começa obviamente Na infância assim Eu sempre fui muito aparecida Sempre gostei de dançar Essas coisas todas E eu lembro E eu lembrei disso Esses dias Porque alguém comentou Sobre essa pessoa E eu falei Cara essa pessoa Faz parte da minha história Lembrei Falei Caceta Essa pessoa faz muito parte Da minha história Que era a mãe De uma amiga minha Que estudava comigo Assim Tava na quarta Quinta série Acho Eu sou do Terucaba E na quarta Quinta série A gente tinha Cover das Spice Girls Era isso E eu fazia uns A gente fazia umas simulações Gravava tal Assim Que a gente tava apresentando Um programa de TV E tal E a mãe dessa minha amiga Falava muito pra mim Ela falava assim Paula Você tem pinta de apresentadora Você fala bem Imagina Eu devia ter uns nove anos Dez E ela falava isso Você vai ser apresentadora Quando você crescer Eu tenho certeza Que eu vou te ver Na televisão E tal E acho que isso Construiu um pouco Dessa minha história E aí Passaram-se alguns anos Obviamente Fui fazer psicologia E a minha escolha Da psicologia Também foi Porque eu sempre Tive esse lado De cuidar do outro Então na escola Eu sempre quis dar conselhos Ajudar minhas amigas E entrei No mundo da psicologia Imagina Entrei na faculdade Com 17 anos Sabia nem o que eu tava fazendo lá Saí sem saber também Atenção você Que saiu da faculdade Sem saber Você não é É Você não Aliás Não façam faculdade Com 17 anos Pelo amor de Deus Vai viajar Vai fazer outras coisas Pelo amor de Deus Quem sabe Você sabe o que você quer fazer O resto da vida? Ninguém fudeu Ninguém sabe Mas aceitei Tô aqui Gosto Mas dei sorte Mas assim Não é essa coisa de dom Não E aí Eu fui fazer psicologia E eu sempre quis fazer Coisas grandiosas Assim Na faculdade já era assim Sabe Eu queria atender Os casos mais difíceis Enquanto Os meus colegas Na faculdade Você é Leão? Ares Ares Puta Tem a ver? Tem pra caralho Então Eu sempre quis Os casos mais difíceis Sempre gostei da área clínica E sempre quis Os casos mais difíceis Enquanto os meus amigos Atendiam tipo Dois pacientes Eu atendia seis Porque eu queria atender mais Eu queria atender muitos Eu fazia parte do plantão psicológico Que é tipo um Um pronto socorro Mas na psicologia Eu ficava lá O dia inteiro Atendendo as pessoas Queria atender Queria atender Queria atender Adorava atender E depois Ao longo do tempo Assim O meu sonho Sempre foi Acho que ainda bate isso em mim Era fazer parte Do Médicos Sem Fronteiras Ah super Porque eu queria fazer uma coisa Eu queria ser uma pessoa Grande no mundo Entendeu? Eu queria fazer a diferença no mundo Eu não queria fazer Só a diferença ali Com os meus pacientes Eu queria fazer Uma coisa grande pro mundo Eu queria Queria me sentir importante E o Médicos Sem Fronteiras Caiu Porque tem que falar Inglês Bem demais E eu sou Tá dica No inglês Não dá E aí Eu fui Em 2018 Eu fui fazer um Intercâmbio Um trabalho voluntário Na África Sério? Agora É 2018 Faz pouco tempo Fiquei 40 dias Em Cabo Verde Que legal E escolhi Cabo Verde Justamente porque Ou português Porque fala português Exato No início eu ia pra Tanzânia Porque eu também queria Fazer um trabalho importante Lá Que é uma ONG De mulheres Que Lá na Tanzânia É um país muito machista Opressor Enfim né E as mulheres são vendidas Enfim Uma coisa absurda E essa ONG Acolhe essas mulheres E ela é Dirigida por uma brasileira E aí eu tava em contato Com ela Mas como eu ia sozinha Fiquei com muito medo De ir sozinha Pra um país assim Muito Falei Ai não sei Fiquei com medo Não me senti segura E aí fui pra Cabo Verde Trabalhar com crianças Numa ONG Que é uma ONG De proteção a animais Na verdade E eu dava palestras Para as crianças Pra falar sobre O cuidado com os animais Enfim E eu amava Eu fiquei lá 40 dias feliz da vida Me realizando Eu falei Nossa é isso que eu quero fazer Eu quero ir pro mundo Entendeu Eu quero Eu quero fazer isso E aí então Surgiu a oportunidade De eu De eu trabalhar Nas redes sociais Com algum assunto Da psicologia E tô te contando Toda essa história né Porque isso me construiu Sim Pra você chegar onde está E até é legal Pra quem tá ali Porque As pessoas muitas vezes Elas acham Elas olham alguém Tipo nossa Essa pessoa nasceu Com esse dom Sim Nossa ela nasceu pra isso Mas a trajetória Os bastidores É o mais legal É o mais importante E assim Tipo você Você vê que As nossas vidas Independente de quem você seja Elas tem os turn points Os pontinhos de virada Ali puta foi isso Que somou com isso Que somou com isso Que me levou a isso Que lá atrás A professora me falou isso Que a hora que eu vim Eu já tava fazendo isso É isso É isso E aí tô aqui Falando sobre TDH Porque é uma assunto Que eu gosto Falar sobre desenvolvimento infantil É uma coisa que eu gosto muito também Gosto muito de atender crianças Acho difícil Eu acho que Essa é a grande diferença Assim Na minha prática profissional Porque as crianças São levadas Pelos pais E eu preciso Obrigatoriamente Contar com a colaboração Dos pais E aí nem sempre Isso acontece Então Isso acaba sendo Bem frustrante Qual que é a maior barreira? O pai não entender aquilo? Achar como uma frivolidade? Assim? Não A maior barreira é o pai achar Que ele já tá levando no psicólogo Isso não é tudo, pessoal? Ele não tem mais função ali Poxa, mas eu já tô trazendo ele aqui Ele não tem lição de casa, né? Você tem que resolver meu problema Ah, entendi É uma terceirização do problema Teoricamente Exato Mas eu acho que essa terceirização do problema Não tá meio que normal Hoje em dia Muito normal Tipo, não tá meio que Automático, né? Tá meio que na automática? Tá Eu acho que é a questão Do excesso de informação Entendeu? Tipo, muita tecnologia Muito nova Sei lá Não tô jogando comércio Talvez seja isso Não dá pra falar o que é ou não Mas Mas eu acho que tem a ver Porque assim A gente terceiriza desde bebê, né? Quando você tá no restaurante E toma o iPad E toma o iPad Pra cuidar de uma criança Que não tem condições neurológicas Pra ficar sentada Numa mesa do restaurante Só que você quer Você quer ter aquele momento Pelo momento Pelo momento Você terceiriza Saquei? Saquei Pra você ter uma pai E você terceiriza Isso Exato Paulinha O papo tá maravilhoso, cara E assim, muito louco Tudo isso que você tá falando E tá bem interessante E aí eu quero puxar um pouquinho Pro lance do marketing, né? Que aqui é o Pizza Com Market Sua história tá se construindo Tal, tal E aí você entra nesse mundo Entra nessa questão E aí você começa Com as redes sociais E eu queria que você falasse Dessa primeira barreira Que é a desconstrução Dos seus amigos Quando você começa Nas redes sociais Porque assim É impressionante Não sei se aconteceu com você Mas quando você se expõe As primeiras pessoas A te julgarem São os seus amigos Elas não te apoiam É impressionante Todo mundo que você conversa É mais É mais fácil É mais fácil Mike Magalhães Que nem sabia Que você existia Te aprovado Que tipo O seu irmão Ou às vezes A sua melhor amiga Tipo Ela tá agora Cantando Feliz da Vida No Instagram Não sei o que Eu passei por várias fases dessa Então eu sei bem Que é isso E aí eu queria que você falasse Dessa primeira barreira Dessa desconstrução Como que foi Emocionalmente falar Pra que você Começasse essa caminhada E assim Como que foi lidar Também com isso Porque muita gente Às vezes para No primeiro stories Entendeu? Sim Eu acho que As pessoas que mais vão Tentar roubar Os nossos sonhos São as pessoas próximas Ah meu O resto é forte Essa vai Fazer notações Aqui meu Adê Meu Essa você Essa você Essa é Essa o Mike O Mike até caiu Ali meu O Mike As pessoas Que mais vão tentar Roubar os seus sonhos São as pessoas próximas Até porque o cara Que tá no jalapão Não vai conseguir Não vai É isso E quando eu falo De pessoas próximas Eu tô falando De pessoas muito próximas Assim Seus pais Seus irmãos Que assim Você Isso desde sempre É desde sempre Você tá na adolescência E o seu sonho É vender Brinco na praia E o seu pai vai falar Você tá louco Não é isso que você vai fazer Pra sua vida Para Mas esse é meu sonho pai Não Mas não Não pode ser o seu sonho Então E as pessoas Né Quero deixar claro Aqui pelo amor De Deus Que as pessoas Não fazem isso por mal Lógico que não É por amor É por amor Mas é um amor É um amor Que envolve controle Entende Eu te amo Mas desde que você faça Tudo que eu quero Da maneira como eu quero Eu te amo Desde que você Se vista desse jeito Corte o cabelo desse jeito Vá nessa festa Faça isso Fale corretamente Aí eu te amo Porque daí é fácil amar Porque é um bonequinho Exato Então Eu já tinha essa percepção E pra mim assim Sempre foi uma barreira Eu tinha o meu Instagram fechado E eu tenho um amigo Bruno Sodré Inclusive Vou falar dele aqui Ele sempre falou pra mim A vida inteira Abre seu Instagram Abre seu Instagram Eu falei Imagina Eu sempre gravei um vídeo ou outro Fazia umas postagens ou outras Mas bem pontual E assim Bem simples Bem Travada E aí o Bruno sempre falava pra mim Meu Abre seu Instagram Cara Você tem coisas legais pra falar Tem pessoas que podem aprender com você E eu falei Ai Bruno Não sei E aí Circunstâncias da vida Num determinado momento Falei Cara Vamos abrir essa Esta merda Esta caralha Vamos ver qual é que é Abri Abri Comecei Não abri com o propósito de Nossa agora vou dar as caras Mas tipo Abri Vamos ver qual é que é E E aí fui gravando Coisas pontuais Assim Não era nada sobre TDAH Era mais sobre psicologia geral Estava se descobrindo Nesse momento Estava me encontrando E foi por conta disso Na verdade Que aí eu fui convidada Pra fazer um projeto Então Do marketing digital Mas Essa questão do julgamento Tinha Né Então eu ia Ai a Paula é blogueira Tal Mas assim É Eu levava de boa Tipo Não chegava a te afetar Porque também você já era desinibida Desde que Eu acho que principalmente Porque eu estava falando De um assunto Que ninguém conhecia Porque assim Eu me preocupava muito mais Com os meus colegas psicólogos Sim Do que com os meus amigos Mas no sentido de Técnica De crítica De falar Meu Deus Nossa mas isso não está escrito Em nenhum livro Isso entendeu Ela sabe o que ela está falando Exato Entendeu Era muito mais sobre isso Porque os meus amigos Eles iam tirar um sarro Da minha cara Tipo Agora você é blogueira E eu ia falar Sou Mas eu estou falando De um assunto que você não sabe Fala sobre o assunto Que eu estou falando Então vai E aí E aí travava Exato Esse julgamento Ele não tinha um segmento Entendeu Agora Dos meus colegas psicólogos Assim Dos meus amigos Eu tenho um monte de amigos psicólogos Os que formaram comigo Enfim Aí eu comecei a ficar Eu tinha mais preocupação Em relação a isso E principalmente Aos meus pacientes Porque aí Você dá as caras na internet É você mostrar um pouco de você E existia Hoje não existe mais E cada vez existe menos Na psicologia Existia um lance De O psicólogo é sagrado A vida do psicólogo Não importa pro paciente E eu na minha prática Eu sempre fui meio que o contrário Assim Eu sempre até gostava De compartilhar com os meus pacientes Alguma coisa Ah o paciente está contando alguma coisa Eu falo Então Uma vez aconteceu isso Isso comigo Porque eu acho que traz um pouquinho Mais de humanidade Pra sessão Pra atendimento E de referência Tipo caramba E quando eu comecei a me expor Nas redes sociais Eu recebia muitos feedbacks Dos meus pacientes Tipo Meu Deus Você bebe? Meu Deus Você sai? Nossa E aí Nesta hora Eu fiquei meio Nossa Será que esse é o caminho? Porque eu não sabia lidar com isso Sabe? É o caminho da descoberta É porque era novo Era um desconhecido Mas rola isso demais Onde que você achou Qual foi o momento Que você falou assim Puta acertei a mão É isso E aí você começou a Pegar mais esses conteúdos Porque a galera Pergunta muito pra gente Assim A pergunta que cara A gente está assim Qual que é a fórmula mágica Aquela coisa Que não existe muito né Mas onde que você Puta agora é isso mesmo Que eu quero fazer E que É Eu não sei se eu cheguei Nesse ponto aí Maravilhoso É a melhor É a melhor Com brinde É a melhor resposta Do pizza com o Mark Porra maravilhoso Não é que uma galera Estou chegando com os lenços De seda Não sei ainda Se cheguei nesse ponto De que isso Mas eu acho que Dentro dessa pergunta Não sei se você vai querer Não mas em termos de assim Puta quantidade de posts Sim Vamos fazer mais vídeos Você solta um live Eu acho que É Faz dois anos Que eu faço Lives semanalmente Que eu posto conteúdos Diariamente Enfim né Que eu estou ali Alimentando as redes sociais E faz Um mês Que a gente conseguiu Tirar uma grana De todo Todo esse investimento Energético De tempo E de tudo mais É Conta um pouquinho mais Sobre isso Mas eu acho que Tudo Tudo é É uma via de mão dupla Não existe um relacionamento Onde você só dá Onde você só dá Onde você só dá Não existe Não existe É insustentável E eu acho que Por muito tempo Ainda é O lance principal Eu recebo muitas mensagens Diariamente Você responde tudo Eu respondo tudo Tento né Faço o possível Assim não é que eu respondo Nossa Eu recebo um milhão de mensagens Por exemplo Hoje que eu fiz uma live Mais direcionada Para a dor da mãe É uma live que Traz mais impacto A mãe se emociona Me manda mensagem Mas assim Eu não recebo mensagens Eu recebo Mensagens né Gênesis Isso Eu recebo uma história De vida inteira Eu recebo áudios Uma vez eu recebi Um áudio de 19 minutos Sério Podcast com o pau no braço Exato E aí Isso pra mim Pode ser né Ai meu Deus Mais uma falando Mas é que de fato Não tem preço Você vê a transformação Do outro Porque aí casa Com aquilo que eu queria Que sempre né Ah eu queria fazer O lance que você queria Você queria ser Exatamente Tá tudo conectado Então pra mim Isso faz Total sentido Amarrou tudo né Amarrou tudo Por conta disso Paulinha dentro desse lance Voltando um pouquinho Na pergunta do Jário Pra quem não sabe Paulinha Prati passou Por uma mentoria Que a gente vai chegar Nesse assunto Que mentoria Mudou o rumo das coisas Vai chegar nesses assuntos Não Eu não passei por uma mentoria Porque pela mentoria Eu vou passar Passou por uma Sessão psicológica É Foi uma sessão Foi uma sessão Mas foi muito louco Mas olha só que legal né Você começou há dois anos E aí dois anos agora Que você fez Mas se a gente pegar Sua história É Pro pessoal entender né Então você tem duas amigas Que ajuda você Nessa parte de desenvolver né Então vocês montaram Uma empresa É nós somos sócias Pra lançar Pra lançar E eu lembro muito Quando você me contou né Tipo nesse início né Que você juntou com elas Pra começar a lançar Os produtos Por conta do marketing digital E assim O primeiro impacto Foi que o marketing digital Talvez fosse muito fácil Fosse muito deslumbrante É Eu queria que você contasse Esse deslumbre Do tipo Nossa eu vou fazer aqui É fácil de fazer Vai dar certo E aí daí Você viu que não Mas a consistência Tá fazendo você perdurar aí né A gente já chega no hoje Mas esse primeiro momento Sabe Porque a gente faz Muita mentoria aqui Eu já era Conversa com 50 Muita gente E todo mundo chega Tipo Não porque agora Eu tenho um produto Ontem mesmo Recebi uma mensagem Meia noite De uma mulher Que tinha um produto Que ela ia ficar milionária E assim Tipo meu O marketing digital Vai mudar a minha vida Tipo beleza Não vai mudar Entendeu Ou pode ser que seja Que vá mudar Mas existe Um tempinho aí Um processo né Então eu queria que você Contasse especificamente Desse ponto aí É Então Eu não Imaginava o que era Marketing digital Legal Eu caí de paraquedas E aí eu tava nessa onda Tinha voltado do Desse meu Trabalho voluntário na África né E tava nesse lance de Tinha aberto meu Instagram Fazendo algumas postagens e tal E aí A Fernanda Que é uma das minhas sócias Um dia A gente tava Num aniversário Bebaça Ela falou Cara eu tenho uma proposta Pra te fazer Eu fiz um curso E eu preciso achar alguém Pra lançar Ai eu gosto muito Das coisas que você fala Das coisas que você posta Você é muito humana Eu nem tinha Eu nem tinha uma amizade com ela Ela é muito Ela é irmã De uma amiga minha Da Camila né Que também é minha sócia E aí Ela falou isso E eu na hora Falei Mas o que que é pra fazer? Não é pra você falar Sobre o que você já fala A gente vai Tentar achar dentro da psicologia Um nicho e tal Eu falei Ah bora? É isso? Vamos Então realmente Num primeiro momento A questão Do marketing digital Ela é muito sedutora Porque As pessoas falam isso As pessoas Dão esses discursos Elas narram essas histórias O storytelling O storytelling Exato E aí a gente começou A fazer então A produzir conteúdos E a gente começou assim Muito Muito pé no chão E muito engatinhando Eu nunca fui desumbrada E tanto que eu falei né Nós três Nós três somos sócias Eu, a Camila, a Fernanda E ninguém deixou De exercer as suas atividades Tipo assim A gente vai fazer isso No outro tempo da vida Entendeu? A gente vai se virar nos 30 E as coisas foram acontecendo E assim Até né Já vou chegar nessa Nessa minha consulta aqui Com o Heber Maravilhoso Porque Eu acho que o pior Do marketing digital Não é nem você não ganhar dinheiro Porque a gente Como eu disse né Faz um mês Que a gente fez a primeira retirada Mas a gente nunca investiu um real A gente não tirou um real Do nosso bolso Assim Investimos no começo Sim, pode ir lá Mas Nunca deu prejuízo E que empresa Que você não investe nada Não existe Não existe Até por isso que a gente comprou Uma mentoria Porque falou Mano Que empresa que você não investe nada Vamos entender isso Como um investimento Numa empresa E E as coisas dão muito certo A gente tinha esse retorno Do público assim De que Meu Tá rolando Tá legal As pessoas comprando Nosso curso E tal E fica com essa Uma sensação de fracasso Mas assim Uma sensação de fracasso Que é fruto do nosso desejo Da nossa expectativa Que é só nossa Sim Que foi muito Todos os insights Todos os barulhos Que eu saí daquela salinha Quando eu vim conversar com você Eu falei Gente, mas da onde a gente tirou Que a gente ia vender sem cursos? Qual foi o dado? O seu primeiro lançamento Você vendeu quanto? Teve o primeiro Que não foi o primeiro Mas o primeiro A gente não vendeu nada Mas que nem era esse curso Na verdade a gente lançou Sem ter um curso Não tinha um curso Aí o primeiro Primeiro a gente vendeu Se eu não me engano 25 27 27 27 cursos 27 27 cursos De qual que era o ticket? Era mais baixo Acho que era 4,97 Deu 14 pau É E a gente investiu Acho que uns 3, 4 Assim Eu não sei Porque essa parte Só pra galera ter uma noção É, mas só pro pessoal Ter uma noção Aí o segundo A gente tá no sétimo lançamento Sétimo já? É É, a gente tá no sétimo O segundo A gente vendeu Acho que um pouquinho menos 20 E sempre ficou nesses 20, 23, 25 19 O que a gente vendeu menos Acho que vendeu 19 Aí no sexto lançamento Que a gente mudou Toda a copy Dos lançamentos Das aulas e tal A gente vendeu 66 Porque aí a gente utilizou Alguns Alguns gatilhos Enfim Vendemos 66 E aí o ticket já era 6,97 E aí agora Esse último A gente vendeu 54 7,97 Só que o lance era Cara, tá rolando Né? E foi esse o barulho Que eu saí daqui Quando eu vim conversar com o Hebra Mas parece que existe Uma sensação de fracasso Sabe? De que não deu certo De que é porque a gente Não conseguiu atingir uma meta Que a gente criou do nada Criou uma meta A partir do nosso desejo Que é a meta do Do Érico Rocha Do Érico Rocha Famoso 6 em 7 Meu parceiro Que nem a dele Na verdade É Sem maior respeito É Que nem a dele Mas é que tipo Não, maior respeito A gente chama ele até de pai Érico Que ensinou A gente tá aqui por causa dele Sabe assim Eu, a Fernanda e a Camila A gente tá fazendo tudo isso Mas hoje a gente entende Que tem coisas que Que não vira, sabe? Que não dá Eu acho que é o seguinte Eu vou fazer um parênteses aí No seu speech Que tá sensacional E que é o mais importante Mas Cara, é impossível Você vender um negócio Porque assim Quando você fala Da fórmula No caso, né A gente sempre bate Esse ponto Legal, cara E o mercado Ele vai se adaptando também Só que qual que é o produto? Igual, você é um produto muito bom O seu produto, tá vendo? Você é super comunicativa A sua dicção é maravilhosa Você sabe se comunicar Cara, já tá pronto É que fazer uma receita De bolo aqui E tal, tal, tal Colocar um investimento Comprar ali De blá, blá, blá E o negócio vai girar O problema É quando a pessoa Não tem isso Sim Qual é a qualidade Desse produto E a gente começa a ver Cara, eu compro muito Curso gringo Só pra dar o play Na primeira aula Esse curso de 30 dólares E tal É uma mega produção, cara O cara não consegue Fazer isso na casa dele Ele é um puta De um produto Acho que esse ajuste Tem que ser feito Porque você Sua professorinha lá Que falou, né Pô, sua tia Não sei quem que falou A mãe da minha amiga A mãe da sua amiga Pô, você vai ser apresentadora De fato você é hoje, né Você faz muita coisa Você se comunica muito bem Então já tá pronto Quando uma mãe Vai ser um pai Sei lá Tem um filho Que tem essa TDAH E tal Enfim Eu vejo você falando Por trás Então tem uma coisa por trás Não é só a fórmula isolada Ah não É isso aqui que vai Não, cara É uma coisa muito boa Que eu vou usar isso Pra propagar Como se fosse Eu não sei Na revista Veja Sei lá Na época, entendeu Mas eu acho que talvez Jair Eu vou somar Dentro do seu discurso Cara Porque assim Ela tem um propósito Por trás, né É, exatamente E o que muita gente Às vezes as pessoas Elas acham E aí pra tentar Trazer uma compreensão Talvez dependendo Do momento que você esteja É porque a galera Tá preocupada Sempre com o dinheiro Sim Porque a galera Não tá preocupada No conteúdo Não tá preocupada Com a mudança de vida Não tá preocupada Com o impacto Que ela vai causar Na sociedade Não, ela só tá preocupada Com o seis em sete Ela tá preocupada Pra subir lá no palco Com o Érico Pra tirar a plaquinha Independente do produto dela E aí as frustrações Elas vão gerando, né Tanto em quem faz ali Muitas vezes em quem compra Ou às vezes o cara Acaba se queimando Porque o cara Tá com o objetivo do dinheiro E outra coisa Dinheiro todo mundo gosta Tem que correr atrás Todo mundo quer, né Dinheiro não é ruim Essa é uma crença Negativa que as pessoas carregam É, exatamente Mas o que eu queria Só complementar É que tipo Quando tem todo esse aparato Todas essas essências É muito difícil Teoricamente dar errado É, e outra coisa Estão falando por você Estamos advogados De boa frase Carabinhos Vamos, vai Deixa a mulher só falar É o lugar de falar Corta, deixa a mulher falar É o lugar de falar de vocês Mas eu acho o seguinte, cara Que você fez sete lançamentos, né E aí essa consistência E você calibrou com certeza, né Cara, vamos aqui Vamos ajustar aqui Sim É isso que faz o game, né, meu É a consistência É a consistência Mas não é uma consistência Beleza, vamos fazer novo Vamos fazer novamente É tipo, cara Vou ajustar, tal É aquela analogia É super barata Mas é maravilhosa Que um taxista Diferente de um piloto de Fórmula 1 É que o taxista Não entra na curva assim Puta, agora eu vou entrar mais rápido Vou melhorar Vou frear aqui, tal O piloto de Fórmula 1 faz isso Ele sempre melhora, né O taxista tem as mesmas horas De volante que um piloto Até mais Então esses ajustes Como é que foi Essa trajetória Esses sete lançamentos O que mais você errou O que mais você acertou Para as câmeras de Mike Magalhães Ali, ó O curso em si Sempre foi bom E eu nunca tive dúvidas Do curso Do produto em si, entende? Tanto que a gente nunca mexeu A gente só acrescenta A gente só melhora O produto Então o produto Ele é o mesmo Desde a primeira turma E aí a gente foi Alinhando algumas coisas Então a gente está sempre Entregando mais Entregando mais Inclusive para os alunos anteriores Então é um curso Maravilhoso Maravilhoso Por diversos motivos Não só pelas aulas Que tem lá Mas porque tem Quatro mentorias Comigo Em grupo Mas são mentorias Que duram Quatro, cinco horas Eu não tenho preguiça E justamente por isso Daí Que daí vem Dessa De toda essa Dessa minha construção Enquanto profissional Eu quando eu estou lá Com um grupo de Nem sempre Vem todas as mães Mas vamos imaginar Vinte e cinco mães Me ouvindo Eu estou lá Para ouvir Essas mães Então eu dou Toda a minha atenção Para essas mães E aí às vezes A gente começa às seis Termina às onze da noite E é muito legal Que dá um pertencimento Para elas também Isso faz toda a diferença Sabe E eu costumo dizer E eu falo isso Com propriedade Com muita certeza E com muito Com muita propriedade O curso Que se chama Fazendo as pazes Com o TRH do seu filho É um curso Que cumpre O que promete Desde que a mãe Se comprometa Obviamente Mas é um curso Que tem muito valor Eu fico Quatro Quatro dias Durante quatro Cinco horas Com essas mães Dando toda a minha atenção Se elas fossem pagar Essa consulta Para mim Elas já estariam pagando O dobro Do curso Mas o que Que a gente errou Eu nem considero erro Mas ajustes Primeiro porque A gente fala de dor É muito difícil Receber um diagnóstico De um filho É muito difícil Então Eu acho que Um dos erros Um dos ajustes Que a gente ainda Precisa fazer É o nível de consciência Do nosso público Animal A educação Primeiro Inclusive a Fernanda falou Paula Fala isso para o Hebel Porque eu estava procurando Um vídeo Sobre nível de consciência Apareceu um vídeo Dele Eu assisti Eu Seu Não faço nem ideia Ela falou que assistiu Um vídeo Seu Sobre Falando sobre isso Não sei se era sobre Alguma coisa com o Martin Que você estava falando sobre isso Ele te fala Sobre os níveis de consciência Por aí nos bares Da vida Nas minhas do bar E aí Eu acho que esse é um lance Difícil Porque assim Chega todo dia A gente inova no meu Instagram Mas nem todas as mães Têm consciência Primeiro Do que alta de H Segundo Da importância Porque assim A mãe Ela Esse é um grande desafio A mãe que me segue Ela quer que eu atenda o filho dela Ela não quer comprar meu curso Ela quer que eu atenda o filho dela E ela não entende Que se ela fizer o meu curso Ela vai ter muito mais Porque isso é um fato Eu entrego É muito mais transformador Eu ter uma aluna Do que um paciente Porque a aluna Ela vai se engajar O meu paciente Eu vou precisar trabalhar muito Com esses pais Para eles se engajarem Entendi Eles não estão prontos Para Os meus pacientes Os alunos Eles vão lá Eles vão assistir as aulas Eles vão me ouvir Falar de cérebro De como é que funciona o cérebro De uma criança com TDAH Dos prejuízos Enfim E o principal Que pra mim Assim O mais fodástico do curso É que a base do curso É o autoconhecimento Das mães Eu tenho desculpa Eu não entendi o erro Qual foi? O erro então O erro é porque Esse público ele é frio Ele não tem consciência Ele não engaja E aí ele não engaja Mas qual foi o seu erro? O meu Então até a gente Estava conversando sobre isso Eu acho que o nosso erro é A gente precisa distribuir melhor Os nossos conteúdos Para que esse público Chegue no lançamento Mais aquecido Entendeu? Eu vou pra outra vertente aqui Paulinha Se você me permite Aqui cara Eu quero dar uma estressada aí Na sua vida Mas é o seguinte Se você pudesse falar O que mais tem no Brasil aí? Pessoas mais preparadas Ou pessoas menos preparadas? Menos preparadas Não Deleta Mas vamos lá Menos preparadas Com certeza Eu vou construir Eu vou construir Meu enredo aqui Claro Vamos construir meu enredo aqui Aí é o seguinte Menos pessoas preparadas Beleza? Então significa que dentro Vamos supor De 10 pessoas que chegam lá No seu Instagram Quantas estão preparadas E quantas não estão preparadas? Preparadas Depende Preparadas pra quem? Pra fazer o curso Pra fazer o curso Tipo assim Essa aqui já tá mais preparada Das 10 que chegam Nossa Acho que duas Ou seja Nós temos 20% Então Dentro dessa análise E a hora que você falou 20% Eu já falei Não acho que não Acho que menos Não, mas tudo bem Mas vamos lá 20% dessa 10 persas 10 persas Dessa metáfora bizarra Que eu tô fazendo aqui Mas pra você seguir Minha linha de raciocínio O que que uma mãe Que não sabe nada Que ela Tipo Tá naquele deslumbre Ou tipo Ela não tá sabendo lidar Com o filho dela Tipo assim Sente umas 3 coisas Que a mãe primeiro Precisa saber Só o tópico Só o tópico Só pra não perder Minha linha de raciocínio Ela precisa saber Primeiro Que ela é parte Desse processo Beleza 1 Ela precisa saber Como é que funciona O cérebro de uma criança Com T.H. E ela precisa saber Qual é Quais são Os tratamentos Adequados pro filho dela Beleza Nós temos 3 coisas Beleza Então é o seguinte Baseada nesses 3 fatores Nesses 3 pilares Seguindo a minha metáfora Maluca Que eu tô fazendo aqui agora É o seguinte O que que você Precisa fazer Um curso de entrada Você precisa criar Um curso Que vai custar R$19,90 Que aí você vai pegar Os principais coisas Pra essa população Porque você precisa Educar elas Só que o seu tempo Você vai fazer Essas mesmas aulas Muitas vezes online Você vai fazer um encontro Vai fazer as lives E tal, tal, tal Só que você vai falar Gente, se você não tá preparada Pega esse curso aqui Que custa R$19,00 Que não mata ninguém Porque isso não é Pra você ganhar dinheiro Mas é pra o seu propósito E o seu propósito É preparar essas mães Porque a hora que elas Tiverem preparada Aí sim Ela vem pra cá Aquecer essas mães Eu não digo aquecer Eu digo realmente Transformar muito Ligando ao seu propósito E transformar essa consciência Exatamente Porque o transformar a consciência Quantas pessoas chegam pra você E querem fazer um aplicativo? 100 por mês 100 pessoas Quantas pessoas estão preparadas Pra fazer um aplicativo? Menos 10 Você entendeu? É a mesma dor Como não são o curso? Como fazer um aplicativo? É Mas é a mesma dor R$19,90 na Udemy É daqui a 6 meses Mas você entende Você entende ou não? Então o que eu quero colocar pra você Dentro do seu propósito Dentro dessa conexão Dentro de tudo Talvez você tenha que ter algo Que não é algo pra ganhar dinheiro Não é nada Mas sabe por que Precisa colocar um preço? Porque se você dá de graça As pessoas não querem Então o cara Porque de graça eu faço isso Exatamente Exatamente Então tipo Olha senhoras e senhores E aí você construir essa trilha Isso é bem importante Porque realmente Tem pessoas Eu faço bastante mentoria Eu já faço bastante mentoria 50 mil pessoas Conhe 50 mil pessoas comigo Chegam naquela sala Tipo o cara não tá preparado Nem pra ter um business E o cara tá pensando Não para fazer isso E você fala assim Meu jovenzinho Precisa dar um passinho pra trás Porque o estado de consciência Ele é muito mais importante Entendeu? Enfim Dei uma viajada Não e eu acho que faz todo sentido Inclusive a gente A gente teve essa percepção Muito forte Nesse último lançamento Né? Porque a gente veio Com um lançamento de 66 Que foi bom Que atendeu as nossas expectativas E aí a gente lançou E esse é o lance Que me incomoda Porque daí no meio do lançamento Você vê que a coisa não tá indo Como você tava planejando Começa a surgir um desespero De fazer coisas E de estratégias E isso pra mim é péssimo Porque assim Eu não tô Eu não tô Tô põendo tudo por dinheiro Entendeu? Né? Eu quero de fato Eu quero ver meu curso Pessoas que realmente Querem fazer diferente Porque eu não posso querer por elas Eu falo lá Detro, desculpa te interromper Você faz atendimentos online Pra essas mãos? Faço Então seu público é o Brasil inteiro Brasil inteiro Cabo verde e tal Cabo verde Falou português Tá com você Tamo junto Você se beneficia disso Dentro desses lançamentos? Não Se eu trago as alunas Não Se respinga? Não Pouco Porque muitos psicólogos Entram em contato com a gente também Como eles podem expandir A presença dele e tal Online Que dica se daria pra eles? Deixa eu só complementar isso Pouco porque nem é meu interesse Tá Porque meu interesse não é Aumentar minha agenda Meu interesse é diminuir a minha agenda E aumentar a sua... Isso Nossa, que prazer boa É Eu gostei desse prazer Meu interesse é diminuir a minha agenda Que... Você tá achando o quê? Você tá com Paulinha Prat E seu barilhado, meu Prat sabe tudo, meu Sabe o quê? É o nome da sua amiga? Gigante guerreira Estela Estela Barros Obrigada, Estela Maravilha Lembra de Estela Barros? Eu falei, Estela Barros Estela Barros Estou junto aí Maravilha Agora, que dica que eu daria Para os profissionais? Os profissionais da psicologia Que eles querem Começar uma presença online Mais inconsistente Sem ficar fazendo a dancinha Porque assim, ó Desculpa Nada a ver Cara, quando eu quero um profissional Eu quero um cara sério, tá ligado? E aí a seriedade tem que estar presente No avatar dele e tal Blá, blá, blá Beleza, pode fazer a dancinha Não tem problema Você trabalhou com um infantil Tá super dentro, né? Agora, não é só Não é sobre isso Não é sobre isso Exatamente Então Não é sobre as visualizações É sobre o engajamento mesmo O que é que ele está te trazendo E cara, e quando você Eu vou fazer uma parte emotiva aqui Éber, vou dizer ou não? Por favor Acho que bateu agora o coração Foi Às vezes é difícil bater o coração Mas o seguinte, Paulinha Dentro de cada visualização sua, né cara Por exemplo Ah, duas mil, três mil, quatro mil Dezoito, mil e quinhentas Ou você faz uma live lá Na hora tem cento e trinta e oito Trezentos e poucos São trezentas histórias, né cara? São É isso que eu penso sempre Né? E a minha entrega é a mesma, né? Se tem dez ou se tem trezentas Pra caralho, né? Sim, mas assim Às vezes as pessoas chegam pra nós Também o Heber sempre fala A gente sempre fala aqui Puta, fiz um lance Meu post deu, pô, duzentas curtidas Ou meu view Meu reels Deu trezentas e quarenta e oito visualizações Caralho, velho Você tinha zero Antes de você postar Agora você tem trezentas pessoas Não dá pra colocar trezentas pessoas nessa sala É E no seu caso, né cara A gente é marqueteiro A gente fala sobre clique Sobre lead Beleza Mas você fala sobre, cara Mães Que sofrem Que às vezes estão sofrendo, né, meu Muito sério Esse áudio de dezenove minutos Isso aí é uma história, né Isso acontece todos os dias Assim, né Hoje, por exemplo Eu fiz uma live E o tema da live era Seja a mãe que o seu filho precisa Que forte isso, hein É E nem é um tema Que chama muito a atenção das mães Por quê? Por conta do nível da consciência Tipo, eu não quero ser a mãe Eu não quero ser a mãe que o meu filho precisa Eu quero ser a mãe que eu quero ser Porque semana passada eu fiz uma live E o tema era Meu filho tem TDAH E agora? A live da semana passada Tô falando de visualizações online De participação Teve o dobro de participações Do que a de hoje E por quê? Porque essas mães Elas não têm primeiro a consciência E elas não têm a disponibilidade De olhar pra dentro De olhar pro mundo interno Porque aí é uma live Hoje eu falei sobre autoconhecimento O tempo todo Eu nem falei da criança que tem TDAH Eu falei da mãe que sofre E que se cobra E só que as mensagens que eu recebi hoje Que foram cinco, seis mensagens São mensagens muito mais transformadoras Do que as mensagens que eu recebi na semana passada Quando eu só trouxe um tema informativo sobre o TDAH Entendi Eu já entrei em uma live sua, sabia? É? Pra ver, porra Bastante gente participa mesmo Não, bastante gente participa É muito louco É E tem isso, assim Esse nível de consciência também é muito doido Porque tem muitas mães Que simplesmente se contentam com aquilo que tá Que eu tô entregando diariamente E que tá bom É, eu acho que você tem público pra todos os lados Sim, é Ô, Paulinha, não fuja da raia Fala pros psicólogos Ah, é, dos psicólogos Eu acho que é... Tem que se mostrar E tem que se mostrar no sentido não de se mostrar Ai, deixa eu aqui trazer um conteúdo sobre... Por puro bizarro Não, você tem que ajudar as pessoas É assim que você mostra o seu trabalho Acho que é o propósito É, ajudando as pessoas Você só consegue mostrar o seu valor O que o psicólogo faz? Ajuda as pessoas Não adianta você chegar no Instagram Isso ao meu ver, tá? Sou Por favor É, sou O seu O seu O seu sete lançamento É Mas eu acho que não adianta você chegar no Instagram E falar sobre um tema muito técnico Eu procuro usar uma linguagem muito simples Lóia Eu falo de um tema complexo Que eu poderia usar em linguagens Eu, pra você ter uma noção, assim Eu me preocupo muito Eu falo muito sobre ressignificar Que é uma palavra totalmente difícil e nova Se você olhar dentro do cenário brasileiro Exato E aí eu sinto, tipo O que é ressignificar? Eu vejo isso Essa interrogação Mas ressignificar o quê? As mães que fazem o meu curso Elas saem falando ressignificar Mas as que me seguem Não sabem o que significa ressignificar O que é ressignificar? As mães que me seguem Elas não sabem falar PDH Elas falam transtorno de déficit de atenção Com imperatividade Não sabem o que é hiperatividade Pra você ver o nível de consciência Então, assim Eu acho que a melhor maneira De psicólogos Começarem a se desenvolver aí Dentro das redes sociais É ajudando pessoas Mas ajudando pessoas Diminuindo um pouco o ego, né? Porque tem muitos profissionais egóicos E, tipo, eu sou detentor de saber E força É, mas aí, assim Você tem que falar de igual pra igual Falar com a pessoa que te entende A não ser, obviamente, que você vai lançar um produto Para profissionais Aí a linguagem técnica, científica Você pode bater Aí até é esperado que se faça isso, né? Mas para as pessoas Principalmente porque, assim A psicologia, ela é uma profissão nova Comparada às outras profissões Ela é uma profissão que tá Exato E o futuro psicólogo vai ser a profissão do homem E acho que já chegou, né? Acho que a pandemia deu uma antecipada É, talvez sim Eu acho também É Tem uma pergunta capciosa Não sei se o Jair quer continuar esse tema Cara, eu vou deixar vocês continuarem Eu tenho um problema Que a minha bexiga é desse tamanho E eu preciso ir no banheiro Vai lá, vai lá, vai lá Batei um papo aí, beleza? Show A minha pergunta pra você é a seguinte Você tem mais ou menos uma ideia Quanto custa um lead pra você Quando você faz um lançamento? Ai, Fernanda, cadê você? Em média, mais ou menos? Ah, eu acho que esse último A gente chegou a pagar R$1,40 R$1,40 é um preço bom, né? É E o mais alto que você pagou Você já tem mais ou menos? Não Mas chegou um momento Nesse último lançamento Que a Fernanda ficou desesperada Porque ela que faz o tráfego Meu Deus, a gente tá muito caro Não sei o que E aí ela dá Faz umas jogadas lá e tal Mas eu acho que em média R$1,40 Mas a gente já chegou a pagar Até mais barato do que isso É legal você Pra quem não sabe aí Pra você que talvez esteja leigo O que que é um lead? Lead, é Porque eu, por exemplo, não sabia Partindo do pressuposto Que no princípio Criou Deus, os céus e a terra O lead nada mais é Do que o teu cliente Ou o teu prospect Ou o teu possível amigo Seja lá quem ele vai virar Na sua vida Ele imputar os dados E esses dados você recolher Pra que você tenha Uma base de dados Pra que você possa Nutri-lo Com conteúdos maravilhosos De Paula Franch Entendeu? Pra você que tá aqui Paulinha, maravilhoso esse bate-papo Incrível mesmo Eu acho que tem muito aprendizado Eu acho que a gente tem Muita coisa que a gente fez Hoje você tem um curso É um curso só Que você tem ou tem? Eu tenho um curso Um curso que é esse Que é esse Como que é o nome? Desculpa Fazendo as pazes com o TDAH do seu filho O que que é o método CAC Que o pessoal colocou aqui CAC O que que é isso? É um método Que CAC é curso de aquisição de cliente Verdade Eu sabia Então o que que é esse CAC aqui? Mas o nosso é um método A produção A produção Pesquisa você aqui Maravilhoso O método é O método CAC CAC É um método que eu desenvolvi De acordo com uma pirâmide Então a base do nosso método É essa pirâmide Então a base Vamos pensar aqui numa pirâmide Tá Então essa base aqui Que é a maior E é o que sustenta toda a pirâmide É o autoconhecimento Tá bom Que é São os módulos do curso Tá Legal Aí depois vem aceitação Que é a aceitação do diagnóstico Receber um diagnóstico de TDAH Não é fácil E muitos pais acham Que aceitaram o diagnóstico Porque Eu levo meu filho no psicólogo Levo meu filho no psiquiatra Meu filho já toma medicação O fato de levar não significa Não Não Aceitação é um negócio Muito mais profundo Uma vez eu atendi um Aceitação é mais profundo Que o perdão Muito Na verdade o perdão não existe Mas é outra Uma vez eu atendi um Cara, acabou de acabar Com dois mil anos de cristianismo Fodeu É outra vertente É outra vertente Vamos gravar outra pizza Com mais E aí então Enfim Depois do autoconhecimento Vem a aceitação E aí vem a informação E é o que muitas mães buscam Primeira informação Na verdade as mães buscam O topo da pirâmide Que é o CAC Que eu vou falar Então autoconhecimento Aceitação Informação Tratamento E a mudança CAC O que é a mudança CAC? Que é o topo da pirâmide Desse método É a mudança É a mudança na consciência Da criança No autovalor Da criança Porque crianças com TH Tem autoestima muito fragilizada E a mudança Nos comportamentos inadequados E tudo isso Ela conquista Desde que ela Siga esse passo a passo Sensacional E isso vem depois É o último É a cereja do bolo O método CAC Só que é Como elas chegam Elas querem o que? A mudança no comportamento Ela quer que o filho pare de fazer birra Ela quer que o filho vá bem na escola Ela quer que o filho Respeite regras Respeite limites Mas ela não entende Que existe um processo Que precisa ser respeitado Eu acho que esse processo É o tempo, né? O tempo Todo mundo tem um tempo E as pessoas muitas vezes Não respeitam o tempo Talvez por isso a ansiedade Esteja aí Tempo Treino E constância, né? Quais são as ferramentas? Tempo, treino e constância Bodinho É Porque é isso que a gente precisa da vida, né? A gente precisa respeitar o tempo Só que a gente precisa treinar As nossas habilidades E ter constância Porque senão a gente não É o 2TC Tempo, tempo Tempo e constância É tempo Um vídeo Treino e constância Anotei aqui Quais são as ferramentas, assim, Paulinha? Pra dar uma aliviada Eu tenho umas dúvidas Aí a gente bateu um papo É, eu quero saber daquele together lá A gente bateu um papo nos bastidores aí Enfim, né, cara? Aí vocês podem se identificar E tomara que se identifique E manda uma mensagem pra gente Bate um papo Toma uma cerveja Vamos pra cima É Cara, eu acho Eu sempre quando vi essa sigla TDAH Eu falo, puta, mano Eu tive essa parada Eu tenho Porque eu dei muito trabalho Pra minha família Meu pai com certeza Tá ouvindo Aí a gente, né Acompanha o nosso trabalho Você fez aula do quê? Eu fiz aula de dança de sal Aikido Shudô Todas as artes marciais Até de Marte eu fiz Olha o Jairinho aqui E minha mãe me colocou em tudo, cara Natação e tal, entendeu? Você era uma criança hiperativa Hiperativa a nível monstro De, assim Era uma criança impulsiva? Em que sentido? De Não pensar pra falar De se comportar de uma forma impulsiva E ter problemas por isso Inconveniente Não, eu gostava de brincar sozinho Entendeu? Sempre tive muitos amigos Mas assim Putz, os caras mexem o saco Vou brincar de mim aqui sozinho Contra minhas próprias histórias Então A minha família nunca ficou preocupada Porque também não tinha muito acesso A informação, né, cara? E porque você não dava tantos problemas? Porque você ia bem na escola Não Muito bem na escola Mas aí caiu naquele lance Do desinteresse Porque tipo, cara Fazia meio rápido a parada A professorinha falou assim Então faz de novo Porque o amiguinho não terminou Eu falei assim Porra, meu Mas achei bom a sacada Repete o que você falou Da redação No sofá É Senhores, seguinte Eu fazia a redação lá Não eu Qualquer criança que faz uma redação rápida Numa escola E a professora em vez de falar assim Pô, você terminou primeiro Vai comer um doce Vai jogar bola? Não Ela mandava fazer de novo Então meu cérebro falou assim Pô Se eu terminar rápido isso aqui E fazer certinho Antes de todo mundo Eu vou ter que fazer Um trabalho dobrado Então eu diminuí o meu ritmo E acho que isso prejudicava assim um pouco Claro Porque ela não incentivava Ela não encorajada A força do negócio Sim Então assim Muito hiperativo Até meio que hoje Assim, não sei Mas assim Mas eu não tinha E eu tenho um lance de concentração Modéstia à parte Bom assim Me concentro bem no game Entendeu? Mas o que não me interessa Eu desligo muito rápido Putz, isso aqui E aí o meu convívio social O Eber Gabriel sabe muito bem Eu vou num bar Eu fico 15 minutos já Não tá legal É, preciso ir embora Preciso ler Preciso ler um vídeo no YouTube Que eu vou ter Aí você é fora, entendeu? E aí eu levantei uma E ela falou lá no sofá Eu vou te dar um diagnóstico hoje E vai mandar uma puta de um boleto Para mim que eu pago com o maior prazer Então Volta a beber Você vai falar Meu coração já não aguenta mais Na verdade é assim, né? Como eu disse No início Da nossa conversa Não existe TDAH sem problemas TDAH Obrigatoriamente Uma criança com TDAH Vai desenvolver muitos problemas Na vida Vai desenvolver muitas crenças negativas Você citou Uma característica do TDAH Que é a hiperatividade Você não citou O déficit de atenção Tem como todo mundo Porque o que é importante a gente saber A nossa atenção O combustível da atenção É a motivação Porra É isso? É só porrada aqui, Bode É só porrada Caralho, meu Se você tá motivada A prestar atenção No que eu tô falando Legal Mas se de repente Eu começar a falar alemão Japonês Talvez vai ficar mais difícil Entendeu? Talvez vocês façam esse agrado Porque eu tô aqui Sou sua convidada Convidada de vocês Mas vai ficar mais difícil Você entende que você vai ter que Buscar motivação aqui De outros lugares Pra continuar Pra continuar Mantendo a sua atenção E existem alguns estudos científicos Que falam que A nossa capacidade de atenção Ela é limitada A gente tem um determinado tempo Que a gente consegue É E que é um tempo bem curto Tipo 20 minutos 20 minutinhos É E aí depois você precisa buscar Essas motivações Então assim Você tá fazendo um trabalho Eu, por exemplo Eu acho um porra Eu amo fazer a avaliação Neuropsicológica Mas fazer um laudo É legal na hora da construção Mas corrigir teste Tipo é um saco Mas eu tenho que fazer isso E eu geralmente Trabalho com a escassez de tempo Assim ó Eu marco uma devolutiva Na terça Eu começo a fazer O laudo no domingo Desculpa Desculpa Olha que eufemismo maravilhoso Que ela achou Eu trabalho com a escassez de tempo Tipo Literalmente Eu faço tudo em cima da hora Tudo em cima da hora Isso É Eu sou a famosa Tipo Maravilhoso Pô Achei incrível É É isso Eu trabalho com isso Porque daí eu sei Eu termino uma avaliação Eu já marco a devolutiva Porque se eu falar assim ó Pros pais Você tá lá no tempo Isso Se eu falar pros pais Olha eu vou corrigir Depois te ligo Para Eu vou corrigir Até que um mês Então eu já marco Que é devolutiva E aí eu me viro nos 30 Para fazer o laudo Para fazer toda a correção Martina fica com o Kilder Se foda Se vira Um abraço pro Kilder Gente boníssima Que tá com a Martina Você sabia que eu sou amigo do Kilder Antes eu conheci ele Melhor amigo Melhor amigo Sempre foi Eu já falei pra mãe dele Aqui na Pizza Bom Market Mas como é que foi isso? Sei lá Eu conheci ele de nome Meu melhor amigo E ele virou melhor amigo Eu conheci esse cara Ser meu melhor amigo Faz uns 5 anos Beleza Ai mas que bom que a gente pode concretizar agora Essa amizade Maravilhoso Continue Então e O que eu tava falando mesmo? Olha o meu traço de TDAH Da escassez do tempo Da escassez do tempo Então Então assim Existem alguns traços Você tava falando né Dos seus traços De TDAH A nossa atenção Ela precisa O combustível da atenção É a motivação Então você precisa estar motivado Ou você precisa fazer alguma coisa Para se motivar Do tipo Vou entregar esse projeto Vou trabalhar Para mais de um caralho Uma semana Depois eu vou viajar É uma motivação Vou fazer isso E depois eu vou sair jantar É uma motivação Sabe quando você chega no trabalho E você fala Nossa hoje eu mereço Comer uma coisa maravilhosa Não importa o preço Você tá se presenteando Motivação Pra você trabalhar até tarde O ser humano Ele é movido Por essa motivação Então Naturalmente A gente vai se interessar Mais por assuntos Vai conseguir manter A nossa atenção Por assuntos Que nos despertam Interesse Então Você tá num bar Tá todo mundo falando Sobre sei lá o que A parafuseta da roda 3, 2, 1 Nossa o que eu tô fazendo aqui Tô perdendo tempo De fazer outras coisas Principalmente numa época Onde todo mundo tem que performar O tempo todo Existe uma cobrança social A gente tem que estar O tempo todo Fazendo algo produtivo Mas isso também é um outro assunto A gente tem que gravar 14 pizza com Marte Mike Magalhães O próximo vai ser Produtividade E o outro perdão Perdão Puta perdão Trazir alguns prejuízos Sim Porque uma criança Muito agitada Acaba causando Alguns prejuízos Principalmente pros pais Meu Deus Esse menino para quieto Meu Deus O Jair tá ganhando Uma consultoria online No pizza com Marte Eles tão assistindo Pizza com Marte Uma criança impulsiva Uma criança impulsiva Não tem um prejuízo muito grande na atenção Ainda assim tem Porque a hiperatividade Ela acarreta esse prejuízo Entendeu Então Jairo Você tá preparado? Pega isso lá Mike Sério Eu vou levantar uma hipótese Diagnóstica Me parece muito mais Porque isso também anda muito Junto com o RH Filma essa parada Mike Vocês não filmam Eu vou matar você Isso me parece Um traço De altas habilidades Alta com U? Altas Superdotação É porque hoje Não existe mais superdotação Mas é Então aí que tá As pessoas confundem muito As pessoas acham que Superdotação É tipo O gênio da lâmpada O Einstein E não Uma das características De uma pessoa Que tem altas habilidades Porque hoje Esse é o termo Que se usa Altas habilidades Caralho Eu não sabia desse termo É Não existe mais superdotação Hoje é Altas habilidades É que vem do inglês Skillful Skillful Exato É tipo o cara Que tem um key out Isso Que tem um key out E aí ó Vamos pensar na tua vida É um cara criativo É um cara que se desenvolve bem Não significa Que uma criança Com altas habilidades Vai tirar nota 10 Somente nota 10 Mas é uma criança Que vai Escolher caminhos Muito alternativas Para resolver questões E isso que você falou Da redação Olha que sacada É uma gaiver meu Tá tocando o coração Mas é uma sacada Tipo Cara Eu poderia fazer duas redações Mas eu não sou trouxa Exatamente E eu sou com 7 anos de idade Eu não sou babaca Tipo Essa professora Também é de tonto Exatamente Eu faria Mais rápido A minha redação Se eu pudesse brincar Se eu tivesse uma recompensa Mas já que eu não tenho Sai fora Sai fora Criatividade pura Entende? Então me parece Muito mais Características De altas habilidades Porque se coincidem muito Com o TLH E existe uma correlação Muito grande Porque a criança O adolescente O adulto Que tem altas habilidades É um adulto Muito inquieto Porque é um adulto Insatisfeito Por natureza Ela decifrou Senhoras e senhores Nesse dia Que você que tá aqui Atenção Ela decifrou Jairo Exatamente Em 10 minutos Mike e Magalhães Já tá falando Que nós estamos Em 1 hora e 10 Desesperada ali Porque o tempo Pode Cheque É o cheque Assinado Assinado Maravilhoso Só preencher o valor E depositar 1990 vive Mas vale uma avaliação Neuropsicológica Pra confirmar Mas qual que é essa avaliação Ela faz com ela Não comigo não Porque eu não faço em adultos Mas posso te indicar alguém Pra você fazer testes mesmo Pra ver como é que Eu pago pra você Eu pago Eu pago Eu vou ter mais pais de espírito Balinha 1 hora e 10 Maravilhoso Você achou que ia ser tão rápido? Você sabe que as pessoas Que vêm no Pizza Com Market Depois a vida decola Não que a sua já não esteja decolando Mas é tipo Salto clante É um salto clante É salto clante Credo que delícia Credo que delícia Quero Manda pra mim Viu? Muito obrigado Cara A gente tem mais 50 mil perguntas Mas o Mike Magalhães Já tá ali Que ele tem que encontrar a Dudinha Ele tá Ai a Duda Precisa chegar Uma maior ideia Ele tá Ai a Duda tá me ligando Jairo Mas as últimas aí Como que nós vamos fazer? Cara Eu queria agradecer muito a Paulinha Pela simpatia Pelo carisma Por ter aceitado o convite Aí nosso Foi incrível Pelo diagnóstico Manda o boleto depois Espero que você tenha gostado De verdade Gostei demais Tô feliz demais de estar aqui De verdade sim Pra mim é uma honra Fala pras mães Fala pras mães seguir você Mães Não só mães Mães Pais Me sigam Você sabe que eu sou muito criticada por isso E você só fala com mães Eu falo Gente mas 90% das pessoas que me seguem são mães Eu tenho que direcionar minha fala pra alguém Exatamente Então me sigam Paula Frati Aí em todas as redes sociais Paula Frati Pra se darem de mim É só A rainha do TDAH A rainha Exatamente Paulinha a gente lançou Vai lançar um novo infoproduto É É mesmo? Que é o seu ebook do convidado A gente escreveu O supra sumo do seu pensamento Durante a sua Não comem Durante a sua manifestação pública Maravilhoso A gente pegou cara Os highlights Do seu pensamento Os ready pills É O ready pills Você comprava aqueles livros O pensador Aristóteles Sim 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 Albert Einstein Paula Frati Chegou minha vez Ah Credo Que delícia Quero Beleza Vamos lá Quer começar aí Eu queria antes fazer uma pergunta pra Paulicha Ai meu Deus Pra você responder Depois a gente vai fazer um pingue pongue E o Weber É É difícil porque a gente escreve meio Com aquela letra Né Aquela coisa que não dá pra ler Mas Eu queria que você deixasse uma mensagem Cara Pras pessoas aí Pras mães Que não conhecem Que estão com dificuldade de saber sobre isso Enfim É Os servidores do Youtube Se eles permitirem Esse vídeo vai ficar dois mil anos Cara Entendeu Então a sua quinquagésima geração Vai ver isso Então uma mensagem final aí Você vai guardar Mas você segura Dá um tempo pra você pensar Tá bom E a gente vai Para o ebook do convidado Paulo Afratti Maravilhoso Weber Manda bala Vamos pra cima Que eu preciso entender minha letra Jairão Vamos começar então Com o primeiro Cara Primeiro Redpill A primeira chamada Que marcou A minha Eu tô feliz pra caralho Eu tô feliz pra abraçar vocês Eu tô feliz pra caralho Então o primeiro Se você for Redpill Comprei uma Trix Dia 22 de dezembro Maravilhoso Então vamos lá Pra começar Olha o TDAH Somos reflexo da nossa infância Cara Então cuidado aí com Como que eu vou colocar aí As questões que você tá enxergando a vida Porque muita coisa pode estar conectado lá no passado Cara a Paula falou um negócio aqui Eber pra mim Que me tocou N coisas que ela falou Visto a consultoria que ela me deu agora aqui Mas não faça faculdade com 17 anos Cara eu anotei a mesma coisa Eu juro Dá uma segurada Porque eu entrei em filosofia com 17 anos Eu risquei Eu juro que eu anotei essa Juro pra você Maravilhoso Quanto tempo você fez? Dois anos Ah faz bastante Fica completamente louco Cara Seguindo aqui Já era a nossa filosofia O nosso ebook do convidado As pessoas que vão tentar Desanimar você Ou derrubar o seu sonho São as pessoas mais próximas a você Então tome muito cuidado Com relação a isso Maravilhoso Dentro dessa onda Vou dar uma surfada Eber Não pare No primeiro story Cara Você vai fazer vários vídeos Vão ficar ruim pra caramba Mas você pode ser A próxima Paula Frati Aí cara É uma pessoa super comunicativa Então insista aí Maravilhoso Dando sequência nisso É muito louco Porque eu marquei assim Não tenha medo do desconhecido Cara Porque o desconhecido Ele é a porta De uma nova jornada Então você dar o primeiro passo Gravar o primeiro stories Ele é o começo Sensacional Cara Agora tem tudo a ver com marketing Com o tudo Óbvio né Mas cuida do seu produto Não adianta você fazer Uma campanha mirabolante Um lançamento maravilhoso Bombástico Sendo que seu produto Não é bom Olha assim Cuida do seu produto Que lhe vale a pena Ih que louco A gente tá conectado hoje Porque olha só o que eu não tenho É o seguinte Propósito Mais preparação Mais produto bom Mais consistência É igual a sucesso Essa é a fórmula mágica Do sucesso Você quer a fórmula mágica Eu vou repetir pra você Propósito Mais preparação Mais produto bom Mais consistência É o sucesso É o sucesso Coloca o pix da Paulinha Nossa gente Eu falei tudo isso Você falou tudo isso Maravilhosa Uma frase super forte Que a Paula falou Cara Que vai ficar aí Na história dela Na história do YouTube Universal Pra sempre Não tenha preguiça Maravilhoso Eu gosto muito E olha só que legal A gente pegando esse bate bola Não é sobre visualização Não cara Não é sobre quantas pessoas Estão te vendo É sobre algo Muito mais além Éber faz mais uma Que você entende a minha letra E aí cara Na verdade Eu vou fechar aqui As minhas anotações Que eu notei Que é o 2TC A fórmula mágica Pra você que chegou agora Você quer comprar o 2TC O 2TC é um produto Maravilhoso Mirabolante Que Paula Prat Que na verdade Está resumido em Tempo Treino E constância Meu amigo Se você quer Ser sucesso Quer fazer sucesso Essas três coisas Vão te levar ao topo Eu fecho com uma frase Que a Paulinha Falou várias vezes E que traduziu Esse bate papo maravilhoso Credo Que delícia Muito bom Você acertou Maravilhoso Paulinha Agora Aquela mensagem Para as mães Para a vida Para quem você quiser Eita que responsa Ah, mas tá bom Vamos lá O que eu queria dizer E aí não é só Para as mães De crianças com TDAH Mas de uma forma geral Porque eu sei Que vocês tem públicos Diversos Acho que Não existe Um caminho fácil Não existe Para nada Neste mundo Não existe Uma fórmula mágica Não existe Uma receita de bolo Principalmente Quando a gente fala De assuntos tão complexos Como TDAH Como saúde mental Como qualquer outra coisa Como marketing digital Não existe Não existe uma fórmula mágica Não existe um caminho fácil Mas o caminho Se torna mais fácil Quando a gente constrói Alguns recursos Algumas estratégias E eu entendo Que a melhor estratégia E eu acho que A mais poderosa A mais A estratégia mais poderosa Que a gente pode desenvolver Para qualquer plano Para qualquer projeto É o autoconhecimento Porque quando você sabe De você Quando você sabe Das suas dores Das suas frustrações Quando você conhece Sobre tudo aquilo Que te angustia Você sabe melhor Para onde você vai chegar Quais são os caminhos Que você vai seguir Então eu acho Que o caminho Não é fácil Nunca é Ser mãe de uma criança Com TDAH E aí falando um pouquinho Do meu público Não é Tá longe de ser fácil Na verdade É difícil pra caramba São imensos os desafios E eu costumo dizer Para as mães Que fazem o meu curso Ninguém termina O curso Com o filho Curado Porque TDAH Não tem cura Mas as mães Terminam o curso Com estratégias E ferramentas Para lidar Com os desafios Diário Então eu acho Que o caminho Ele pode ser mais leve É possível Ter uma vida mais leve De uma forma geral É possível ter uma vida Mais equilibrada É possível ter relações Mais equilibradas Desde que a gente queira E acho que o autoconhecimento É É o autoconhecimento É isso É sobre isso Meu Brasil Espetacular Agora cara Na verdade Vamos contar um negócio Rapidinho A gente fechava Eu e o Eber A gente queria fazer Um MBA Em Harvard A gente ia gastar E sei lá 100 mil reais Eu falei Cara Vamos fazer o seguinte Vamos chamar uma galera Vamos comer uma pizza E vamos ter aulas É isso aí Acertaram demais Obrigado Obrigada Obrigada a vocês Pra mim foi ótimo Maravilhoso Gente Pra você que ficou aqui Até eu finalmente Muito obrigado Paula Frati Dando aula Que Mike Magalhães Nosso produtor Que a gente tá aqui Nessa câmera Jairão Pra agradecer Foi um ano De muita batalha Exatamente Hoje para a gravação de 2021 Mike Magalhães Ele buscou atrás Todos vocês convidados Que vieram aqui A gente tem a agradecer A presença Super atencioso Inclusive Super atencioso Mike Magalhães Mike Magalhães Deixando aqui Os nossos Como que a gente pode colocar Contolências Agradecimentos E meu Vamos pra cima em 2022 É isso aí Que tem muito mais Sigam a gente Nas redes sociais Arroba E a gente vê vocês No próximo ano Valeu Tchau tchau